Oi gente, compartilhar com vocês o meu segundo look do dia, né gente? Para Taylor Swift, era 2006, Taylor Swift, né gente? Tô aqui com esse vestidinho preto que eu ganhei da Nilza Tozon, né gente? É porque é bem vibe do clipe Picature to Burn dela, né? Que ela tá com esse vestido preto mesmo, uma botinha preta curta assim, de cuturno curto, né? E eu fiz bem nessa vibe. E daí agora eu tô com esse segundo vestido, né gente? Vestidinho preto. Essa botinha, gente, olha só que belezinha de franja. Comprei lá nas mãos amigas, o bazar, gente. Paguei só 10 reais pra essa belezura aqui. Olha só que linda que ela é, né? Já tamo aí em época de rodeio aqui em Mandurim, né gente? Daqui a pouco chega a Fapimã e eu já estou toda no estilo, né gente? No estilo rodeio, Couturing. Por que, né gente? Não é porque Fapimã não, viu? Porque Taylor Swift era Couturing no começo de carreira, daí a gente tenta fazer essa vibe. Tô aqui com o meu cabelo cacheadinho, né gente? Olha só que lindo que ele ficou, né gente? Que eu enrolei com pano. Deu super certo. Essa dica vale muito a pena, gente. Eu vou postar o vídeo do tutorial pra vocês. Tô cabejando aqui. Se der tempo, eu vou postar, tá? Pra vocês, porque ontem eu não consegui nem postar o de ontem, né gente? Então tá bastante complicadinho, né gente? Então, né gente? Olha só que visual bacana esse daqui, né? Eu fiz aqui um make-up, né gente? Olha só, branco com preto, né? Como vocês podem ver. E aí tem um pretinho embaixo. É bem inspirado em Taylor Swift e Picture to Burn. Aquele clipe dela, né gente? Aquele lá. Então, né gente? Olha só. Estou aqui com esse brinco. Esse brinco dourado. Olha só que lindo que ele é, né? É de argola. Thaís Bassetto que me deu. E inspirado mesmo também. Em Taylor Swift e Picture to Burn. Tô com esse batonzinho aqui bege. Fiz um make-up com bastante assim, pó e blush, né gente? Porque essa fase dela, ela era bem baqueadinha, bem bonequinha, né? E até franjinha de lado eu coloquei dessa vez. Estou aqui com essas pulseiras. Ela usava muito pulseira na época. Thaís Bassetto que me deu também. E esse anel ganhei da minha tia. Esse esmalte aqui, gente, é color trend, ó. Beige com glitterzinho. Eu não gostei muito não, pra falar a verdade pra vocês. Hoje mesmo eu vou tirar, gente. Não gostei da cor. Então, né gente? Esse é o meu look de hoje, né gente? O meu segundo look de hoje para homenagear Taylor Swift. Era 2006, né gente? Do álbum Taylor Swift. E é isso.